Tá gravando? Eu dou um branco. Você não vai falar pra começar. Vou começar daí pra frente. Olá pessoal, Pastor Fabiano, Célula Resgate. Eu vim aqui falar com vocês sobre Casa de Paz. Neste mês de abril a gente começa com as pregações intencionais dos nossos cultos. Vai ser um tempo muito especial. Convoque a sua célula para esse tempo de oração pela Casa de Paz. Casa de Paz é um veículo de evangelismo muito forte. Não fica fora dessa, vamos juntos. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Igreja, Pastor Cláudio Miro, Célula Shalom. Eu venho aqui pra fazer um chamado especial. No mês de abril estaremos fazendo a campanha Quebrando Grilhões. Na primeira semana estaremos ministrando sobre a vida espiritual. Na segunda semana sobre a família. Na terceira semana sobre as finanças. E na quarta semana sobre a saúde. Nosso objetivo nessa campanha com toda a equipe é jejuar, orar intensamente sobre todos os propósitos. Toda quinta do mês de abril. Serão apenas quatro elos, mas serão intensos. Venha, participe e convide pessoas que precisam. Nós cremos em muitos testemunhos. No mês de abril cadeias serão quebradas. Em nome de Jesus. O segundo final de semana de abril é a chamada período da Páscoa. Mas na verdade nós evangélicos celebramos morte e ressurreição de Jesus. E vamos fazer no domingo dia 9 um grande culto da ressurreição. Uma celebração enorme. Nós vamos tomar a ceia juntos, nós vamos ouvir a palavra. E depois nós vamos fazer um café comunitário. A igreja vai doar o leite, o café e vai doar os sucos. E os irmãos, a igreja e as células, cada um vai trazer bolo, pão, queijo. Aquilo que você gosta de tomar no café, que você quer oferecer para um café bem gostoso, bem agradável, para um tempo de comunhão. Organize-se e vamos estar todos juntos nesse dia especial. Olá, amados. Quero convidar você para a nossa mini vigília, que vai acontecer no dia 14 de abril, às 21 horas. Eu creio em Deus que essa será muito melhor que a anterior, porque Deus quer falar conosco. Então, você está convocado, chame a sua célula, vamos buscar o Senhor, amém? Olá, igreja. Meu nome é Mirela, sou da célula colheita. Eu estou aqui para convidar todas as crianças a vir no culto Vida Infantil. O culto vai ser dia 26 de abril, às 19h30. Somos os amiguinhos que vai ser muito legal. Vem! Ei, gente, eu sou Tamires, da célula 10.3, e eu quero convocar você, jovem, para estar aqui com a gente no próximo cultuão, que vai acontecer no dia 28 de abril, às 8 horas. Será um tempo muito especial, então chame sua célula, não deixe de vir para juntos buscarmos mais o Senhor. E eu também quero te lembrar que toda segunda-feira nós temos nossa sala de oração, o Senhor tem nos encontrado toda semana. Estamos juntos orando a palavra, cantando a palavra. Então, se você pode estar aqui, não perde essa oportunidade. Espero vocês. Pessoal, de volta aqui para falar do dia 1º de maio. Guarda essa data, hein? Vai ser um dia especial, dia da família Eve, dia de recreação, dia de juntar as células para um momento de comunhão, um lugar bem gostoso, um lugar bem agradável. Então, fale com a sua célula, comunique lá, incentive, porque vai ser um dia de comunhão muito bom, maravilhoso para estarmos juntos. Não fique fora. A gente crê no cuidado integral do crente. A gente entende que aceitar a Cristo é o início de uma caminhada nova de transformação. Esses dias eu lembrei de um episódio do reencontro que eu vivenciei por causa de uma experiência familiar ruim, onde, na verdade, eu tive um excesso de ira e eu fui para a praia, das sete mergulhos de Namã, pedindo ao Senhor para que me cure. O reencontro com Deus tem a ver com isso. O reencontro com Deus tem a ver com se expor à presença de Deus, com deixar Deus trabalhar na sua vida, em áreas que você precisa ser transformado. E nesse cuidado integral do crente, que começa no dia que você aceita Cristo e ele só termina até a volta de Cristo, o reencontro com Deus foi muito importante para mim. E eu continuo precisando ter vários reencontros com Deus. Ele impacta a minha vida, impactou. Eu tenho certeza que também vai impactar a sua.